Tudo bem? Então hoje a gente tá pra gravar o vídeo de fim de mês de abril, colocar o balanço das coisas que eu li, que eu comprei, as resenhas que eu fiz e os tags também no vídeo. Vou começar pelos livros que foram lidos e tem resenha aqui no blog. Eu comecei o mês com a outra volta do parafuso, que eu já trouxe um pouco a leitura do final do mês passado, tem a resenha. Depois foi o livro de contos ou realidades adaptadas, que foi pra sessão Li e Vi do mês, que eu tô do blog do meu irmão. Depois o Rei do Inverno, que tomou a maior parte da minha leitura do mês, que também foi lançada a resenha já semana passada. Depois eu li dois livros que ainda não foram feitos resenha, que eu provavelmente vou fazer eles no mesmo vídeo, porque eles são meio curtinhos, que é o Profeta. Esse aqui é um livro de poemas do Khalil Gibran. São poemas em prosas, é um livrinho muito bonito. Você lê eles muito rapidamente, apesar de poemas você ter que degustar ele um pouco mais. E é tudo muito bonito, uma coisa voltada pra religião, pra uma figura de linguagem mais religiosa, mas é muito bonito. E depois foi o Metamorfose, do Kafka, que na verdade é mais um conto, né? Conto um pouco grande, eu li ele em uma tarde, muito rapidinho. Então os próximos que vão sair resenha são esses dois livros aqui. Só não vou dar uma data específica, que é pra depois não dar Jabu, que nem na última vez. Depois disso, claro, eu li O Olhos de Cão Azul, do Gael Garcia Marques, que também é um livro de contos, que eu gostei muito, realmente é um dos meus favoritos agora. A resenha saiu, só que ela saiu no blog, que é com as impressões de leitura. E pro vídeo no vlog, eu fiz a discussão dele pra o fórum entre pontos e vírgulas da Denise Mercedes e da Lua Lima Verde. Os outros vídeos, então, que saíram no blog, foram uma tag, que é o 5 Livros Uma Ilha, ela foi proposta pela Agna Farias, vou deixar o vídeo aqui. Teve também uma tag que eu não comentei que eu fiz, que foi, na verdade, deveria ter sido falada no último fechamento de mês, que é o Libriálfilo Feliz, não cheguei a divulgar, mas é uma que ficou bem legal, vou deixar aí pra vocês também. E de diferente, eu fiz também um vlog mesmo, né? Contando umas situações, fazendo indicação de blog, que é esse outro vídeo meio diferente que eu deixei no canal. Agora, em relação às compras do mês, né? Na verdade, esse mês, eu tava me controlando bastante, eu não queria comprar nada, a não ser que fosse muito necessário, né? Eu queria o Livrinho de Contos do Garcia Marques, então, eu resolvi que ia comprar ele já, mas ele tava baratinho, tava exagotado, mas pelo menos, ia ser uma comprinha só. Só que daí o que aconteceu, né? Onde eu tive que marcar um encontro com um colega de trabalho meu, e eu tinha que ir pra Paulista pra fazer isso. Só que eu cheguei mais cedo na Paulista, e eu falei, é, vou passear um pouco na Paulista, né? Vou ver o que tem por aí. E eu tive a brilhante ideia de entrar numa livraria pra passear. Eu entrei na Martins Fontes, e eu entrei bem no dia que eles estavam fazendo aquela promoção que teve com os livros da Companhia das Letras. Tá a maioria dos livros com 50% de desconto, né? Pra quê? Então é claro que a resolução de me controlar nas compras foi totalmente para água abaixo, né? Os livros que eu comprei esse mês, então, foi o primeiro, né? O Olho de Cão Azul, do R.C. Marques, que eu comprei pela internet, não foi nessa promoção. E então, na livraria ali da Martins Fontes, que eu comprei da Companhia das Letras Todos, né? O Caim, do José Saramago, também do José Saramago Claraboya, e do Borges, o Outras Inquisições. Então, imagina, foi uma coisa meio achada, né? Esses livros da Companhia por 19, 20 reais, que é uma coisa que geralmente custa 40. Então, não me arrependi. Não houveram trocas esse mês, eu não consegui fazer nenhuma, não fui muito atrás de nenhuma. Então, os livros novos, meus mesmos, são só esses. Eu tenho mais alguns livros novos aqui na estante, mas na verdade, eles são emprestados. Eu tenho essa sessão, né? No vlog, eu li e vi com o meu irmão, e ele faz resenhas de filmes. Então, quando ele vai nas cabines, né? Ele é convidado para ir assistir os filmes. Quando são filmes adaptados de livros, é muito comum também eles distribuírem os livros nessas cabines. Ele ganha, e depois me empresta também para a gente poder fazer essa resenha dupla. O que ele deixou comigo esse mês foi o 16 Luas. 16 Luas, né? Dessa série Beautiful Creatures. O Sangue Quente, que é o meu namorado, é um zumbi nos filmes, né? No livro. E o Filhos do Fim do Mundo. Então, esses 13 livros ainda vai sair essa resenha dupla da gente, que, inclusive, esses três filmes já estão, já tem resenha no blog dele, eu vou deixar os links. O Filhos do Fim do Mundo, principalmente, eu estou muito ao fim de ler, mas vai ficar mais para o final do ano, porque esse filme aqui ainda não saiu. Agora eu lembrei. O filme dele vai sair, então, mais para o final do ano, e a gente vai tentar lançar a resenha um pouquinho antes do filme sair, para poder fazer uma coisa meio que de estreia. Os livros que eu estou lendo, então, nesse momento agora, no comecinho do mês, eu estou fazendo, sim, a leitura desse 16 Luas, que ele me prestou. Um projeto meu, meio que eu queria fazer, é dar uma lida em alguma série de YA, dessas séries novas, porque eu estou muito desligado desse mundo, eu queria ver se tinha alguma coisa mais legal, não é muito o meu estilo, mas eu queria conhecer um pouco. Então, eu estou, dei uma sondada em alguns livros, esse aqui, a história dele para ser um pouco interessante, eu gosto meio dessa temática de bruxas, então, eu resolvi aproveitar que ele estava emprestando o livro e começar por essa série mesmo. Então, eu ainda vou fazer um vídeo mais para frente, depois que eu leia uns três ou quatro títulos desses tipos de YA, para eu poder falar um pouco mais da minha opinião de como é que está essa coisa agora desse tipo de livro. Outro livro que eu estou lendo, então, esse mês e que vai me acompanhar durante o mês inteiro, já é mais uma coisa para a faculdade, não para a faculdade, mas é um tema de faculdade, que é a introdução à física e psicofísica da música. Esse aqui vai me acompanhar durante um tempinho mais. Então, é isso aí, o vídeo desse mês para o fechamento foi um pouquinho menor, eu tive menos coisas esse mês para falar, mas continuem acompanhando, lembrem que se vocês curtiram, clicar em curtir, colocando seus favoritos, não deixem de comentar, de participar, e a gente fica até a próxima.